Evidência racional. Temos que tomar como objeto de estudo aquilo que foge de especulações ou precipitações, aquele que aparece de forma clara e distinta ao pensamento. Análise. Devemos fazer divisões dos nossos problemas no maior número de partes possíveis, para assim melhor resolvê-los. Controle. Ao final, a fim de ter certeza de que não se esqueceu nada, fazer o controle. Além disso, verifica os outros passos se não foram feitos de maneira errada. Só assim se pode atingir conclusões filosóficas de acordo com Descartes. Descartes.